Gente, falando agora sobre festividades, o Dia da Criança está se aproximando, o Dia das Crianças está se aproximando e as crianças autistas aqui de Três Lagoas terão uma festa especial promovida pela Associação de Pais e Amigos dos Autistas aqui de Três Lagoas, a AMA. O repórter Sidney Cardoso tem as informações. A Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Três Lagoas está preparando uma programação especial para o Dia das Crianças que vai acontecer no dia 19 deste mês aqui em Três Lagoas. E para dar mais detalhes sobre essa programação, eu vou falar aqui agora com a presidente da AMA, a Neide Lima, que vai dar detalhes para a gente. Neide, como é que vai ser essa programação? Então, todo ano a gente faz a festa no Dia das Crianças, né? A gente procura um local para estar acolhendo todos eles, porque é o meio que as crianças possam brincar tranquilo, sem olhares de críticas, né? E isso tudo aconteceu com uma mãe, que falou que o filho não tinha amiguinho. E a partir daquele dia, a gente falou assim, vamos fazer festa no Dia das Crianças, vamos colocar todo mundo junto. E a festa não é só para o autista, sim para as famílias. Então, está sendo preparada uma programação especial. E o que vai acontecer nesse dia? Então, nesse dia tem as brincadeiras, as coisas lúdicas, né? Tem o cachorro quente, que é tradição. Tem as brincadeiras, tem tudo que as crianças gostam. As guloseimas, o refrigerante. Isso toda a gente patrocina não só para o autista, mas para o irmão do autista e para o pai e para a mãe e o presente. Para ter toda essa programação, tem um custo e vocês estão se programando para isso? Sim, para ter tudo isso, a festa que a gente faz, como é para 300, a gente precisa de arrecadação. E tudo que tem na festa é tudo arrecadado. Inclusive, vocês estão pedindo uma participação de quem puder contribuir para vocês comprarem o que precisa? Sim, precisamos de arrecadação. O que a gente não precisa no momento, assim, uma coisa assim que a gente está quebrando a cabeça, é locação de cama elástica, aqueles brinquedos infláveis. Porque a gente enche a rua ali de brinquedo, como é muita criança, e isso aí a gente não está conseguindo. Então tem um Pix aí para quem quiser contribuir? Sim, temos um Pix da associação, lá da conta, né? Quem quiser fazer doação, tocar no coração, está aí. Qual é o número? O Pix é 33-54-45-35-000-182. Tem uma programação exclusiva aí para os autistas de Três Lagoas. Então fica o convite aí. Sim, a festa vai ser lá na Casa da Amizade, na Gênero Siqueira, às 8 horas da manhã, até meio-dia a festa, são 4 horas de eventos. Aqui, Neide, obrigado pelos detalhes, pelas informações. Então aí, quem quiser contribuir para essa festa dos autistas aqui em Três Lagoas, pode acessar o nosso portal RCN67, que também tem detalhes lá. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado. 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 Obrigado.